Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou explicar para vocês porque que a pessoa não pode reutilizar a ração quando ele tem a golota que sobe nas pratinhas para dar para outros fangos quando vem. Uma que a ração é terminal e não vai dar para você utilizar quando os pintinhos são novinhos. Outra que essa ração pode estar contaminada com alguma doença, alguma coisa que ficou do outro lote. Então, muitas vezes sobra de 100, 150 quilos, você não quer perder e beneficiar por júdico do lote. O meu conselho é faça mais horas com a linha desligada, abaixe não muito os pratinhos para não se tornar a ração, que assim você não vai perder muito. Sobrar sempre vai sobrar. Eu, de todos esses anos, lidando e nunca, o mínimo que eu consegui tirar foi 35 quilos de ração para viajar. Então, o meu conselho é nunca reutilizar essa ração, porque ela já está contada como gasto. Então, não adianta você tirar e querer usar para depois que ela já está contada como conversão. Saiu do cílio, já conta como conversão. E outro que você pode estragar um lote inteiro, por causa de 150 quilos, você pode perder quantos mil na frente. É esse aí, meu povo, meus amigos. Muito obrigado, curte, comente, compartilhe aí, né? E bom! Fiz uma semana todos! E aí Tchau.